Música Acima do sol e da lua Além das estrelas também Há uma pátria amada Uma cidade Jerusalém Neste país Não há luto Nem tanto tristezas Nem dor Será Grande a nossa Alegria É um Reino de Paz e amor Ó Que bendita Esperança Morar Neste Reino de Luz Sem Ter Sempre Vamos Cantar Aleluia No céu Iremos Morar Porto Amado Música Amado 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 A felicidade do nosso Senhor Moraremos nas lindas mansões Que Jesus, nosso Rei, preparou Lá veremos o rio de Deus E a árvore da vida também A linda praça e os muros de Jaspi Aleluia, ao Cordeiro, amém Aleluia, pra sempre vamos cantar Aleluia, no céu iremos morar Aleluia, Santo, Santo, ao Cordeiro, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Aleluia, amém Amém